E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como delegar suas hadas para o Bitcoin Stake Pool. O pessoal pergunta, tem muitas dúvidas, o que é delegar? Se eu delegar, vai ficar presa minhas moedas? Não pessoal, eu vou explicar aqui de uma forma bem simples. O que é delegar? Você imagina que a Ioroi é sua conta bancária, né? E vamos dizer que esse saldo aqui, ó, seja seus reais aí na sua conta bancária. Você tem uma conta, vamos dar um exemplo, no Banco do Brasil e você tem na conta corrente 33,24 reais. Um exemplo, só um exemplo para vocês entenderem. Aí pessoal, você não quer deixar isso aí parado na conta corrente, você quer que isso aí fique rendendo. O que é que você vai fazer? Você vai colocar para a conta poupança, que na conta poupança vai estar dando uns reais, né? Uns rendimentos, e o que é que acontece? Quando você manda para a conta poupança, não fica preso seus reais lá na conta poupança. Vamos exemplo, você colocou lá na poupança seus reais e daqui um ano você quer lá sacar, você saca. É a mesma coisa aqui, ó. Você vai pegar, tá na sua conta corrente, o que é que você vai fazer? Você vai colocar em stake. Stake, vamos fazer uma comparação. Stake seria a poupança da nossa conta hoje no Banco do Brasil. Então vamos lá, como que a gente manda para a poupança, o stake? Stake, aqui na Ioroi, você entrar na Ioroi, você logar na sua conta, ó, eu loguei nessa conta aqui, ó. Aí eu quero colocar em stake, ó. Você vem aqui embaixo nos menus e você vem aqui, ó, em delegar. Aqui em delegar, ó, eu vou delegar para bitcall stake pool, tá pessoal? Aí você vem aqui e digita aqui, ó, bit, digita bit e pesquisa. Aí aqui, é, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer essas daqui. Aí você vai ver, ó, bitcall, bitcall stake pool. Por que que você escolhe essa bitcall stake pool? Pessoal, eu gosto dela porque ela é do Augusto, do Augusto Bax e o cara é fera, né? E também, pessoal, porque ele tem um sorteio de 40 dólares, né, todo mês. Então vai que a gente ganha esses 40 dólares aí em hadas, né? Então vamos lá. Aí, ó, achei aqui, ó, bitcall stake pool e eu clico aqui, ó, em delegate. Aqui ele vai pedir a senha. Você coloca a sua senha que você criou no momento do cadastro e clica em delegar. Pronto, você já delegou as suas hadas para o stake pool do bitcall. Então, qual a vantagem disso? Como eu falei, vai estar rendendo, né? Vamos dizer que agora as suas moedas estão na poupança, estão rendendo. Ah, mas as minhas moedas estão presas? Não estão presas. A qualquer momento você pode vir aqui e enviar e você pode enviar para quem você quiser. Não estão presas, tá? Ela está apenas na poupança rendendo, ó. Agora aqui eu cliquei aqui em painel, ó. Aí já aparece aqui, ó, total de recompensas. Isso aqui vai, daqui uns dias, vai aparecer aqui minhas recompensas, tá? Por ter deixado as minhas moedas no stake. E é simples assim, pessoal. Se você também não quiser mais deixar delegada, você vem e desdelega, né? Tira a delegação. Mas eu não indico você fazer isso porque... Qual a vantagem de você não deixar suas moedas aí sem estar rendendo? É melhor você deixar delegada, ó. Tá aqui, ó. Já apareceu aqui, ó. Stake por delegado, tá? E... Tá aí. Daqui a pouco eu vou começar a receber recompensas. Então, eu espero ter ajudado vocês, né? Tirado as dúvidas de vocês. Mais uma vez, pessoal. Suas moedas não estão presas. Você pode tirar a qualquer momento. Você apenas colocou na poupança para estar rendendo. Tá bom? Então, é isso aí. O que é stake, né? Colocar na poupança. Fazendo uma analogia. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau.